Como Davi Como Davi eu posso dizer Como Davi eu nasci pra vencer Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos Se encontrá-los você vai saber Que não ficou nenhum de pé Se encontrá-los você vai saber Que não ficou nenhum de pé A força de Deus conspira pra mim Eu tenho um pacto com o Arcanjo Miguel Em Manaí A força de Deus conspira pra mim Eu tenho um pacto com o Arcanjo Miguel Em Manaí É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé Inimigo meu não fica de pé Não fica de pé Não! Como Davi eu posso dizer Como Davi eu nasci pra vencer Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos Se encontrá-los você vai saber Que não ficou nenhum de pé Se encontrá-los você vai saber Que não ficou nenhum de pé A força de Deus conspira pra mim Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel Em Manaim A força de Deus conspira pra mim Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel Em Manaim É minha fé, é minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé É minha fé, é minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé É minha fé, é minha fé É minha fé, é minha fé É minha fé, é minha fé